Esse é o Ayanel Air 1S, o menor e mais potente console portátil do mundo atualmente. Com uma AMD Ryzen 7 7840U, ele compete diretamente com o Asus ROG Ally e, nas condições certas, tem quase o dobro de performance do Steam Deck. Essa telinha de apenas 5.5 polegadas é ao mesmo tempo seu ponto fraco e seu ponto forte. Apesar de pequena, ela é OLED e Full HD. Isso quer dizer que as cores são mais vivas, os pretos são mais pretos e a densidade de pixels é altíssima. Essas linhas que estão aparecendo aqui na tela não dão pra ver a olho nu, tá bom? É alguma diferença entre a taxa de atualização da tela e da câmera. Eu tenho alguns consoles portáteis Ayanel e ela é uma marca diferenciada por diversos fatores. E talvez o mais impressionante seja a sua capacidade de evoluir os seus consoles passados. Por exemplo, apesar desse ser o mais recente, o Ayanel Pocket Air já foi anunciado com uma Snapdragon 8 Gen 2 e esse será o primeiro console portátil Android da marca. Como podem ver, esse parece muito com o que a gente vai analisar agora. E tudo isso começou há um ano atrás, com o Ayanel Air. O primeiro Ayanel do canal, ele vinha com uma AMD 5560U e tela OLED. Aí esse ano eu recebi dois modelos do Ayanel Air Plus. Um com o Intel i3, que no lançamento foi o PC portátil mais barato do mundo. A galera da minha comunidade pagou R$1.500, eu ainda tô devendo um review dele. E um outro com AMD 6800U, que era o mais potente na época. Como vocês podem ver, o design é o mesmo. Eles só evoluíram o hardware e aumentaram também um pouquinho o tamanho. Até que uns dias atrás, chegou o Ayanel Air 1S. Basicamente, eles pegaram o hardware do Ayanel 2S e colocaram o menor corpicho da linha Air. O resultado é sim impressionante, mas não é perfeito. Assim como a tela, o tamanico dele é ao mesmo tempo seu ponto fraco e ponto forte. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O Ayanel Air 1S, atualmente, ele pode ser adquirido no Indiegogo. Ele é um site de financiamento coletivo, onde você entra como apoiador. O projeto, ele tem mais alguns dias pela frente e depois deve ir pro site oficial. Ele tem algumas opções. A mais barata tá saindo por R$3.900, com frete grátis. E eu acho que eu paguei uns R$230 de taxa. Eu recomendo você colar na minha comunidade do Discord, que lá tem 13 mil retrogamers e vários compraram Ayanel. Lá você pode tirar qualquer dúvida. O link tá aqui embaixo na descrição. E ali você também encontra um padrão de e-mail pra pedir o método Victory E-Mini, que tem funcionado bem melhor pra gente do que o método que eles usam pro resto do mundo. Mais ou menos 18 dias após o envio, ele chegou aqui em casa nessa caixa. E um detalhe curioso é que essa é a mesma caixa do Ayanel Air. Eles só adesivaram o 1S por cima. Isso deixa ela um pouquinho menos premium, mas abrir uma caixa lacrada da Ayanel é sempre uma experiência maravilhosa. Ela abre pra cima e separada em dois segmentos. No de baixo vem vários acessórios e isso inclui carregador de 65 watts, três adaptadores regionais de tomada, cabo USB-C e dois adaptadores de USB-A pra USB-C, caso você precise encaixar um pendrive, por exemplo. Na parte de cima vem o manual e logo abaixo o Ayanel Air 1S. Tudo vem protegido com muito EVA e a tela tem aquele plastiquinho que tirar ele é um dos maiores prazeres da vida. Agora chegou a hora. A verdade é que esses PCs portáteis, eles são notebooks num formato diferente. Tudo que faz num computador consegue fazer aqui. Acontece que todo PC e smartphone não é realmente seguro, principalmente quando você usa de forma portátil na rua. Mas não precisa ter medo. O primeiro patrocinador do canal tá aqui com a solução. NordVPN. Eu já recusei um milhão de patrocínio de cassino e finalmente uma marca de verdade entrou em contato. Vocês já devem conhecer, mas NordVPN não é só VPN. Ela é tipo um canivete de segurança digital. Por exemplo, tem NordPass, uma agenda de senhas que gera umas senhas aleatórias pra você parar de usar data de aniversário e senha repetida em tudo que você se cadastra e mesmo assim poder logar rapidinho na conta da Steam. Ele bloqueia pop-up de vírus naqueles sites de safadeza. Claro que eu tô falando com vocês aí que baixam rooms. E vamos supor que você quer jogar cloud gaming no Wi-Fi aleatório. Aí é melhor ter o NordVPN pra te proteger. Pô, tenho certeza que sua conta do Google tá ali toda a sua vida, dado bancário, tudo. E o NordVPN funciona em tudo. Windows, Android, Apple e até seis aparelhos. E esses são só alguns exemplos, sem contar o clássico VPN que esconde ou muda a localização do seu IP pra você poder comprar Steam Deck no site oficial mesmo estando no Brasil ou com desconto em loja de game de outro país, assistir Netflix, aquela velha história. Então vai até nordvpn.com barra victoriemini e garante agora um plano de dois anos com desconto gigante mais quatro meses ou seu dinheiro de volta. Sim, a NordVPN garante sua grana de volta em 30 dias só de você não curtir. Mas vai curtir. Fechou? Bora pro vídeo. Primeira vez que você pega ele na mão, você percebe que ele é pequeno. Mas tem o peso bem equilibrado. Ele é sólido, fica claro que é um produto premium. Não parece aqueles produtos chineses mais leves que o ar. Inclusive é o oposto disso. Você sente qualidade em tudo. Os caras pensam em todos os detalhes. E eu adorei nessa cor branca com um detalhe meio cereja nos botões e esse degradê de azul pra rosa aqui em cima. E detalhe que a moldura também é branca. A pintura é de primeira. Ele não acumula marca de dedo. E eu já tô usando há quase duas semanas. E até agora não acumulou sujeira. Partindo aqui pra ergonomia. A Ayanel ela é muito boa nisso. As curvas são diferenciadas. E bem acima da média, principalmente pra um console portátil desse tamanho. O tamanico dele é bom pra portabilidade. Mas ele limita aí algumas coisas. A primeira dela é o conforto. Sinceramente, é bem mais confortável segurar um console portátil grande. Que abraça a sua mão com carinho. Feito a Ayanel 2S. Dito isso, o peso torna o Air 1S mais confortável em alguns sentidos. Os botões são todos de primeiríssima qualidade. Tudo com clique borrachudo do jeitinho que eu gosto. E eles param na altura certa. São só um pouco piquiticos pro meu gosto. Prefiro um botão maior. O D-Pads ele tem o mesmo tipo de clique. Mas nas proporções certas, ele tem uma boa viagem. Se for pra ser bem chatinho, eu ia preferir que o centro dele não afundasse nada ou quase nada. Os analógicos eles tem luz RGB atrás. E eles são do tipo Joy-Con. Né, bem pequenininho. Pra deixar um pouquinho maior, eu coloco essa borrachinha da Skull & Co. Que também evita de sujar. E a boa notícia é que esses, eles nunca dão drift. Porque eles usam tecnologia magnética Hall Sensor que elimina o atrito e torna eles mais precisos. Essa mesma tecnologia também tá presente nos gatilhos analógicos. E se tem uma coisa que a Aya faz melhor que a concorrência, ele tem uma superfície bem grande. Uma longa viagem bem macia, precisa. Melhor que isso só se tivesse os gatilhos motorizados do Flydigiapex 3. O botão de ombro é bom e você pode apertar em qualquer lugar que ele funciona. É borrachudo também. E embaixo a gente tem duas saídas de som. Sinceramente, eu acho que virado pra baixo abafa um pouco. É bem melhor quando eles colocam na frente. De qualquer forma, aqui entre elas tem um slot pra microSD. Entrada de fone de ouvido. E uma entrada USB-C 4.0. Tem um segundo USB-C 4.0 aqui em cima. E não é qualquer console que tem. Tanto o Steam Deck quanto o Asus Rogalai. Eles não tem nem dois USB e nem tem 4.0 que seja compatível com qualquer GPU externa com USB-C. Enquanto o Asus só rola com esse GPU da Asus. Agora sobraram só os botões com clique de mouse. Esses são o Select e Start, aqui no cantinho esquerdo. Os botões de navegação no lado oposto do painel. E tem outros dois botões de navegação aqui em cima, do lado dos botões de ombro. Entre eles temos aqui o botão de volume, menos e mais. E finalmente o botão de ligar, que também é o leitor de biometria. Só segurar nele por um instante e voilá. Ligar ele pela primeira vez é feito ligar um computador, um tablet, um smartphone pela primeira vez. É só escolher sua região, o teclado, conectar no Wi-Fi, essas coisas até ser recebido pelo desktop. E bem, como podem ver ele vem com o Windows 11 instalado. E é possível instalar SteamOS aqui dentro pra ter a mesma experiência do Deck. Mas eu até curto o Windows pela liberdade que ele dá. O problema é que o Windows não é pensado pra uma tela tão pequena e ser navegado com os dedos. Então pra meio que resolver isso, as marcas de PCs portáteis vêm com um software especial. No caso da Ayanel, ele se chama iSpace. E essa é a primeira vez que eu vejo um Ayanel saindo da caixa com a iSpace 2.0. Eu já fiz um vídeo completinho apresentando ele, tá aqui na descrição. E o propósito desse app é servir de front-end pra que você não precise olhar pro desktop do Windows toda hora. Aqui dentro você pode organizar sua biblioteca de games, controlar a performance do aparelho, luz RGB, fazer update, meio que tudo mesmo. A princípio, o que eu recomendo todo mundo fazer são os updates, que ficam bem aqui em settings. E a minha parte predileta é esse sidebar que abre mesmo durante o jogo, apertando só um botão. Aqui dentro você pode limitar o FPS, controlar o TDP e a novidade é o Smart TDP. Ele controla automaticamente o consumo de energia do aparelho pra garantir uma jogatina suave, sem precisar configurar nada. Essa é a primeira vez que eu vejo isso de fábrica no aparelho. O interessante é que por ele ser menor, ele tem suas limitações. Ele tem uma bateria menor, tem uma opção com 28 watts e outra com 38 watts. A tela também é menor e o resfriamento é menos efetivo. O negócio é que essas desvantagens, inesperadamente, elas formam uma combinação que na prática funciona. Essa telinha OLED Full HD de 5.5 polegadas, ela é tão pequena que você pode diminuir a resolução pra 720p e os gráficos pra baixo ou médio, sem notar muita diferença. E até agora, eu pelo menos, não tive nenhum problema pra ler texto nos jogos. É muito difícil de explicar a sensação de uma tela OLED. Quando você olha uma, você simplesmente abre um sorriso. As cores são muito mais vivas, os pretos são mais pretos, o resultado é muito gratificante. Fica bonito mesmo com resolução e gráfico baixo. O consumo de energia cai muito, jogando o TDP automático lá embaixo e fazendo a bateria durar por horas. Porque o processador AMD Ryzen 7 7840U, ele é muito eficiente com TDP baixo. Tá, pra ficar um pouco mais claro o que eu acabei de falar, bora demonstrar isso em paralelo com as imagens de gameplay nesse processador AMD Ryzen 7 7840U. Começando pelo The Last of Us, eu tô usando o FSR pra deixar em Full HD, então eu poderia ainda ser mais econômico com a bateria. Os gráficos tão no baixo, o TDP automático tá em 15 watts, que segundo os meus testes, deve durar aí uns 86 minutos de jogatina. Agora a parte mais surpreendente é essa. Saca só, a imagem não tá das melhores, não tá perfeito, eu sei, mas tá bem jogável e se eu utilisse que ela tá renderizando em 360p, você acreditaria? E tá assim. Isso é porque ele usa o processador AMD, que tem capacidade de FSR, que é um upscale inteligente pra transformar uma imagem de 360 em Full HD. Não é perfeito, mas numa telinha pequena dessa, faz maravilhas. Bora pra algo um pouco mais fraco pra gente ter uma ideia melhor da bateria. A Bandai me mandou esse jogo chamado We Love Katamari, ele tá em 720p com os gráficos no high, o TDP automático tá em 9 watts, ele tá ali praticamente fixo nos 60 fps, e a bateria tá durando 123 minutos. E se eu tivesse afim de aumentar pra Full HD, é só 1 watt de TDP a mais, vai pra 10, e agora a bateria cai pra 100 minutos, 1 hora e 40. Aí são escolhas, mas resolução, menos tempo de jogatina fora da tomada. Agora a parte que me deixou de cabelo em pé é o Cyberpunk 2077. Ele tá em 720p, com gráfico no low, 12 watts de TDP, fica ali nos 30 fps e a bateria dura 92 minutos. Se eu subisse um pouquinho pra 15 watts, ele passa dos 30 fps, então sim, ele roda qualquer jogo moderno, mas por um tempo de vida um pouco menor. Só que se você pegar um jogo antigo, tipo Bully, da Rockstar, esse jogo é uma obra-prima, eu deixei ele em Full HD, com o gráfico padrão que já vem nele, ele tava rodando a 7 watts de TDP no automático, 7, o que é 193 minutos de jogatina, tipo mais que 3 horas, com FPS cravadão. Eu até testei aqui um pouquinho com o gráfico no Ultra, que seria ali o Anti-Aliasing mais o Shadow ativado, ele subiu de 7 para 9 watts, e só de fazer isso a bateria ali já cai bastante, já foi pra 153 minutos. O curioso é que o Bully tá ainda mais leve, que é esse daqui que é meio que um clone moderno do Mega Man, chamado 30XX. Eu deixei ele em Full HD, com gráfico no Ultra, o TDP automático vai pra 9 watts, ele roda por 147 minutos, tá ali nos 60 fps, cravado. Sinceramente, eu achava que esse jogo era pra ser ainda mais leve. Talvez eles corrijam isso, porque, pô, até GTA V, que tá bom, tá 720p, só que o gráfico tá em muito alto, e ele tá rodando em 10 watts de TDP no automático. Isso dá pra jogar 138 minutos, mais que 2 horas de GTA V na palma da mão. Só que tá travado no 30 fps. Se eu liberar pro 60, ele já vai automaticamente pra 11 watts, e aí a bateria já dura ali 107 minutos. Um jogo que eu curto muito aqui dentro é o Sackboy A Big Adventure. Ele tá em Full HD, com gráfico no High, lembrando que eu travei o FPS no 40. Um que eu comecei a jogar no primeiro Ayanel Air e quero zerar nesse, é o Yakuza 0. Tá rodando aqui em 720p, com a qualidade de gráfica alta. Ele foi pra 16 watts de TDP automaticamente, deve rodar ali por quase 90 minutos, e o FPS travadinho no 40. Por último, God of War tá em Full HD, com o FSR ligado, a qualidade gráfica tá em alta, ele tá variando ali entre 19 e 20 watts, e a bateria deve durar 1 hora, que, eu sei, não é o ideal, mas, dentro das limitações dele, é o possível que dá pra fazer com esses jogos mais pesados. Eu ainda vou fazer um vídeo testando emude Switch, PS3, PS2, Wii U, 3DS, Xbox 360 e Retrogaming, dentro de 3 diferentes aparelhos, com o mesmo processador 7840U. Então, só pra você saber, tudo isso que eu citei agora, roda aqui dentro. Coisa ou outra tem sua limitação, eu vou falar sobre isso. Mas eu já fiz um vídeo ensinando a instalar todos esses emulsos dentro de qualquer PC portátil, tô deixando ele aqui embaixo na descrição, e uma coisa que eu não posso deixar de falar, é que o TDP máximo desse aparelho é 20 watts, enquanto outros aparelhos dessa categoria, chegam a 25 ou 30, às vezes até um pouco mais, e o Ionel Air 1S, ele até chega nos 25 watts, se ele estiver conectado na tomada. Eles meio que limitaram a potência desse aparelho, pra não sobreaquecer um aparelho tão pequeno. Só que como eu demonstrei, a melhor forma de usar o Ionel Air 1S, é em TDP baixo, com resolução baixa, pra bateria durar por mais tempo. No final das contas, a verdade é que o Ionel Air 1S, ele é menos potente, e mais caro, que um outro PC portátil da própria Anel. Eles tem o Anel Geek 1S. O Air 1S mais barato é 3.900, enquanto o Geek 1S é por 3.300, com frete incluso, se comprar no Indiegogo. Então, a resposta é meio que clara, vale a pena o Ionel Air 1S? Sinceramente, é um produto que eu aprovo pela qualidade, mas é difícil de falar que vale a pena, quando tem uma outra opção da própria marca, com mais potência, menor preço, tela maior, ergonomia melhor, que eu acabei de falar, é o Geek 1S. Eu tenho um aqui, tá na caixa, eu vou fazer unboxing dele com vocês amanhã. Então, mano, ativa aí o sininho pra não perder. E mesmo que eu recomende o Geek, acima de todos, eu acho que o Air 1S, ele tem o seu público. Essa tela OLEDs, tem as cores mais bonitas, que eu já vi num console portátil. E o tamanho pequeno tem suas vantagens, principalmente na portabilidade. Mesmo colocando dentro da case original deles, continua menor que um Steam Deck, por exemplo. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que eu posso dizer sem medo, que esse é o menor e mais potente console portátil, que eu já assegurei. Eu tô zerando aqui The Last of Us, e eu tô tendo uma ótima experiência, consigo ler tudo, não deixa a mão doendo, só porque ele é pequeno. Por enquanto, eu tô bem feliz com ele. E se você tem Ayanel, ou pensa em T, e quer trocar ideia com dezenas de papais e mamães de Ayanel, cola na minha comunidade do Discord, tá? Como sempre, tem link de tudo que eu mencionei hoje na descrição. E se você curte o meu conteúdo, faz a braba, deixa o like, aproveita pra se inscrever, considera clicar nesse botão de seja membro, pro seu nome aparecer daqui a alguns segundos. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, e como sempre, eu volto, no instante. Tchau.